Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre viagem e em especial falar sobre as malas. Os cuidados que você deve tomar toda vez que você for viajar para que você não venha a ter dor de cabeça com as suas bagagens. Então vem comigo, o vídeo vai ser maravilhoso e você que está aí do outro lado é meu convidado, minha convidada super especial. Assiste o vídeo todinho e se você puder, daquela força, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, eu super, hiper, mega, plástico, agradeço e já mando um beijo especial dentro do seu coração. Bem, uma primeira dica para começar, se você puder viajar com a sua bagagem de mão e com o seu item pessoal, é a melhor coisa que tem. Vai te evitar muita dor de cabeça em vários sentidos, em vários sentidos. Depois a gente vai falar, mas quando você viaja com a sua mala de mão, é ótimo, maravilhoso, porque a mala vai estar com você o tempo todo da sua viagem, desde a hora que você sai de casa até a hora que você desembarca e pega o seu transporte para onde você quer ir. Então, quando a gente pode viajar com a bagagem de mão e o item pessoal, é a melhor opção, tanto em forma de segurança, como em forma de você ganhar tempo também. Porque quando você descer do avião, você não tem que ir para a esteira, esperar a sua bagagem, que às vezes demora muito. Eu despachei mala uma vez só, despachado porque eu levei mala grande de 23 quilos. E as outras vezes que eu também tive que esperar na esteira, foi porque fomos convidados, eu e todos os passageiros de uma determinada companhia aérea, num determinado voo, a despachar as nossas bagagens de mão, porque os compartimentos, né, lá da aeronave, já estavam cheios. Então, não tinha outra opção, era aquilo, eu não ia viajar, porque onde ia colocar a mala? No chão? Não tinha como. Então, ali mesmo, na hora do check-in, eles fazem esses convites e você despacha a sua mala de forma gratuita, a sua bagagem de mão. Mas, quando eu fiz isso, eu não sabia dessas coisas que agora a gente está vendo na mídia, né, está sendo divulgado o que aconteceu com aquelas duas moças. E foi algo seríssimo, seríssimo, seríssimo ao extremo. Então, meus amores, a dica é, não largue as suas bagagens. Se a companhia aérea se oferecer gratuitamente para despachar as suas bagagens de mão, fique quietinho e espere que alguém vai se oferecer. Mas não, não, não faça isso, não largue a sua bagagem. A melhor coisa que você faz é ficar o tempo todo grudadinho com a sua mala, com a sua mochila, com a sua bolsa. Inclusive, quando você for para o banheiro, se você estiver viajando sozinho, se você estiver com vontade de ir no banheiro, no aeroporto, leve com você todos os seus pertences. Não deixe nada no sacoão do aeroporto, não deixe nada aos cuidados de outras pessoas que você não conhece. Não cometa esse erro de jeito nenhum. E, pessoal, também tem aquela desvantagem grandona quando você despacha a mala. Primeiro que você, muitas vezes, você vai ter que pagar para despachar as suas malas. Não é barato, tá? Muitas tarifas não dão direito a despachar malas grandes. Então, você tem que pagar por esse transporte. Então, você já começa por aí com uma desvantagem. Você tem que pagar. Imagina, você vai viajar com umas três malas. Você vai ter que pagar por todas, não é por uma. É por todas. Então, já começa a primeira desvantagem. Você tem que pagar para poder despachar a sua mala. E depois disso, depois que você entrega a sua mala lá no check-in, aí você vai embarcar no seu avião. E aí, será que a sua mala, a sua mala que está lá com as suas coisas, suas roupas, seus calçados, será que essa mala vai ser embarcada no mesmo avião que você? Claro, espera-se que sim. A maior parte do tempo, isso vai acontecer, com certeza. Né? Mas, existe uma pequena parte que isso não vai acontecer. São as famosas malas extraviadas. Malas que vão parar em outro avião. Imagina, tu chega lá, na cidade de destino, tu chegou, e aí tu vai lá para a esteira, vê todas as malas passeando, para lá e para cá, e o pessoal buscando as suas malas. Daqui a pouco, você vai ver a esteira vazia, e a sua mala não está ali. E aí, o que aconteceu com a sua mala? Primeiro, quem vai ter que te responder isso é a companhia aérea, né? As malas são rastreadas. Então, mas mesmo assim, mesmo que eles achem que eles vão ter que achar a sua mala, mesmo assim, imagina a dor de cabeça. Você chegar num lugar, e você está sem a sua mala, que você levou ali dentro, coisas que você iria precisar durante o teu período de viagem. Então, desfachar malas ainda pode te dar essa dor de cabeça. É raro? Sim, mas pode acontecer também. E também, em relação à esteira, você perde o maior tempão. Dependendo do aeroporto que você vá, Ainda mais se for um aeroporto internacional, um aeroporto gigantão mesmo. Aí, você ainda tem que perder tempo indo lá para a esteira, esperar. E, geralmente, demora. Parece que a nossa mala sempre é a última que os caras colocam na esteira. Dá essa sensação, não dá? Então, você perde muito tempo quando você tem que ir para a esteira para buscar a sua mala. Então, novamente falando. Eu sei, eu sei. Não precisa falar porque eu sei. Eu sei que tem hora que não tem como você viajar só com a sua mala de mão, que são 10 quilos e seu item pessoal, com uma bolsa, uma mochila. Às vezes, não dá. Sim, sabemos disso. Mas, se você pode viajar, sim. Viaje, sim. Viaje, porque você vai ter muito mais rapidez, Rapidez, mobilidade e a segurança que a sua mala não vai ser perdida e que ninguém vai colocar nada que não é seu dentro da sua mala. Então, todo cuidado é pouco, gente. O aeroporto é um ambiente seguro? Sim. Muito seguro. Ele tem câmeras para todos os lados. Mas, mesmo sendo um ambiente seguro, acontece que o imprevisto, sim. Raro, sim. Mas, acontece. Então, nós que devemos tomar conta das nossas coisas para que a gente não venha ter dor de cabeça. Então, passei para vocês dicas simples, mas 100% eficazes. Se você fizer a sua viagem, vai ser top de linha. Ok? Então, gente, o vídeo fica por aqui. Se você aí puder se inscrever, deixar aquele like bonitão, compartilhar, comentar, fique à vontade, tá? Sua ajuda é muito bem-vinda aqui. Muito mesmo. Você poder dar aquela forzona aqui para o canal que Deus te abençoe grandiosamente. Um beijo e volte sempre, hein? Volte que tem vídeos novos toda semana. Deus abençoe.